A Prefeitura criou uma força, tarefa especial para enfrentar este frio extremo que virá a Maringá. As pessoas em situação de rua terão um alojamento com cama, coberta, banheiro, almoço, janta e café para que essas pessoas sejam acolhidas neste local. Também faremos a distribuição de cobertas, agasalhos, roupas de frio, através dos CRAS que nós temos, 10 espalhados em Maringá, para atender as famílias que também em vulnerabilidade precisam do apoio. Ou seja, a Prefeitura fará tudo junto com a assistência social, guarda civil municipal, defesa civil e demais órgãos da Prefeitura para garantir que durante este frio extremo a população seja bem atendida.